Nesse último sábado, 14 de setembro, a cidade de Barro Duro recebeu o FFP Social, uma iniciativa da Federação de Futebol do Piauí, que visa, além de estreitar laços, incentivar o futebol das categorias de base nos municípios por onde passa. Barro Duro foi a quarta cidade no estado percorrida pela comitiva da FFP, que, dentre os atrativos, traz jogadores do futebol piauiense que fizeram sucesso no passado. Nesse sentido, quem se dispôs a ir ao estádio Kleber Teixeira, no último sábado, pôde avistar em campo, dentre outros craques, aquele que foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro durante as décadas de 1970 e 80, Simão Teles Barcelá, o Sima, que, no período em que esteve em atividade, em quase 20 anos de carreira, marcou 890 gols, lhe rendendo a supremacia de ser o maior artilheiro do futebol nas regiões norte e nordeste até hoje, tendo atuado por clubes do futebol piauiense e de outros estados do país. No alto dos seus 71 anos de idade, completados no último mês de março, Sima não perde a intimidade com a bola, e, no amistoso, fez o primeiro dos quatro gols da seleção da FFP contra a seleção de veteranos de barro duro. O placar de 4 a 0 para a seleção da FFP é o que menos importa. O que vale no fim é o congraçamento e a troca de fidelidades entre as partes envolvidas. No intervalo do jogo, a reportagem do portal T4 conversou com Sima, que se mostrou sujeito humilde e acessível de sempre, característica marcante da sua personalidade. Para Sima, é um prazer fazer parte do projeto da FFP. No ligeiro contato, Sima fez uma retrospectiva da sua carreira futebolística. E estou muito satisfeito com a alegria do povo aí que me receberam muito bem. E é só alegria, a gente vem para cá e estamos sempre à disposição dos nossos amigos. Quando quiser a presença, é só me ligar que eu estou à disposição. Você vê de que maneira essa iniciativa da Federação de Futebol do Piauí? É, o presidente me fez o convite e para mim é um prazer atender o convite dele e também rever meus amigos aqui, vocês, né, faz parte. E é um prazer muito grande estar participando desse grande jogo aqui. O torcedor compareceu, né, pensei até que viesse mais gente. Mas é assim mesmo, tem muitos jogos na televisão aí. É, eu comecei em 1968 e graças a Deus estou aqui, satisfeito com a minha carreira. Eu acho que representei bem o nosso estado. 890 gols, hoje, o maior atilheiro do Norte e Nordeste. E para mim é uma situação muito grande estar nessa condição. Mas você representa o que é essa marca de ser o maior atilheiro do Norte e Nordeste? É, isso é dom que a gente traz e Deus me deu isso aí. E eu sempre gostei de jogar futebol. E eu acho que eu fiz por merecer isso aí, que eu trabalhei muito, eu treinava, era muito dedicado. O primeiro, ícone do rádio no Brasil, Didmo de Castro, narrador nas rádios Pioneer e Cidade Verde, em Teresina, passou por Barro Duro no último final de semana. A oportunidade em que divulgou e distribuiu o seu livro Na Trajetória dos 90. A iniciativa está inclusa na programação do projeto EFFP Social. Didmo comentou sobre o projeto, deixando claro que o foco da Federação de Futebol do Piauí é, entre outras coisas, fornecer um apoio logístico às escolinhas nos municípios, a partir da destinação de material esportivo. A Federação está realizando esse programa chamado de Futebol Social e aqui em Barro Duro, neste sábado, acontece exatamente uma das etapas desse programa. E eu recebi o convite da Federação de Futebol do Piauí para comparecer, inclusive para fornecer alguns exemplares do livro. Qual o foco desse projeto? Na Trajetória dos 90, o livro está aqui, que eu vou, em nome da Federação, oferecer aos esportistas aqui presentes. E esse projeto aí da Federação e da CBF é exatamente para incentivar as escolinhas de futebol. Em todo o estado do Piauí, a meninada a praticar o futebol. E a Federação está oferecendo material esportivo, se eu não estou enganado, vai entregar aqui kits de material esportivo para três escolinhas de Barro Duro. O prefeito de Barro Duro disse ser de grande valia a realização desse jogo em sua cidade, considerando a conotação e abrangência do evento. Doutor Deusdetes Lopes elogiou a iniciativa da FFP na pessoa do presidente Robert Brau. E tão logo foi sondado para que seu município recebesse o projeto, não hesitou em abrir as portas para a vinda da comitiva da Federação. É de grande importância para nós, de esportistas e para a sociedade como um todo, esses eventos, porque traz, dá oportunidade para que as pessoas vejam o esporte como um ato de socialização. Nós estamos felizes e queremos que haja mais encontros assim, que é isso que a sociedade tem que ver. E parabenizar ao Estado, ao nosso bravo que tem trazido para nós essa oportunidade. E Barro Duro é sempre uma cidade esportista, as pessoas gostam, para jovens, crianças. Nós temos escolinhas aqui em todas as categorias, estamos tentando organizar mais ainda e querendo para um futuro melhor para essas jovens, para essas crianças também. Todos os eventos, principalmente na área esportiva, eu faço questão de participar diretamente, desde o princípio ao final. Amante do esporte. É, amante do esporte. Praticante, ainda vou dar umas boladas aí. Albert Brau, presidente da Federação de Futebol do Piauí, comentou sobre a essência e objetivo do projeto FFP Social. Ressaltando que a ideia em desenvolver a ação foi, sobretudo, para dar mais suporte às categorias de base. É, a gente tem esse projeto social, da FFP Social, que a gente plantou esse ano na Federação. A gente, todo mês, a gente visita uma cidade, a gente faz as homenagens de placas e medalhas para vários esportistas da cidade, prefeito. A gente traz e entrega também coletes, bolas para algumas escolinhas da cidade. Nós não podemos homenagear e nem trazer esses coletes com essas bolas para todas as escolinhas, mas a gente escolhe duas ou três para trazer. Então, é uma satisfação imensa. A gente faz esse trabalho todo mês e a gente espera. Barro Dura é a quarta cidade, aqui nós temos ligações com vários amigos e a gente está todo mês em uma cidade. Vamos continuar sempre levando esse projeto no Estado todo. A Federação, como qualquer outro órgão, tem que participar da vida social, nossas categorias de base. Todos os jogos em Teresina, quando chega a semifinal e final, a entrada é um quilo de alimento, a gente recebe do torcedor e a gente distribui numa entidade que é filantrópica. Então, é um trabalho que a gente faz e eu acho que a gente se satisfaz de fazer isso. Não só ver o futebol profissional, mas a gente tem que ver a parte social também que é importante. Biano Lima Verde, destaque do futebol amador em Teresina na década de 1990, tendo atuado em Elésbão Veloso pelo Colorado em torneios municipais, no Amistoso em Barro Duro, vestiu a camiseta da FFP e no contato com o portal T4, manifestou o desejo de trazer o projeto FFP Social para Elésbão Veloso nos próximos meses. Dizem que a gente tem essa intenção de levar esse mesmo evento lá para a nossa cidade, para brilhantar o esporte da nossa cidade. E você não perde a intimidade com a bola, hein? Pois é, rapaz. Vocês estão vendo aí como é que é o jogo. Eu acredito que a velha está chegando, mas aí o futebol continua sendo aquele mesmo que eu jogava nos anos de tempo lá, com o Colorado. Então, é isso. Eu faço parte da Federação de Futebol do Piauí. Isso é um evento social, um programa social que nós estamos levando para as várias cidades do nosso estado. E eu não quero deixar a mesma Veloso de fora, né? E o foco, principalmente, são as escolinhas, né? Escolinha de futebol, a gente leva material, colete, bolas. Vocês estão presenciando aí o evento. De grandeza, a gente leva toda a estrutura, a arbitragem, se for preciso. Então, a estrutura toda é nossa na Federação. O assessor de comunicação junto à Prefeitura de Barro Duro, João Paulo, vê como importante a ação da FFP porque o projeto trouxe dividendos para a cidade. A partir da doação de cestas de alimentos para famílias carentes, sem falar que no segmento esportivo, a doação de material para as escolinhas de futebol de base vai, por certo, aperfeiçoar os trabalhos de quem lida com a preparação de garotos. Muitos deles sonhadores em um dia ser um jogador de futebol profissional. João Paulo também se mostrou lisonjeado por ter visto o ex-jogador Sima atuar durante o amistoso, cujo resultado adverso para Barro Duro é o que menos importa. Eu vejo como um momento ímpar aqui em nossa cidade. Um momento que a gente não tinha tido ainda essa oportunidade de ter um evento tão grandioso para a nossa cidade, tanto na parte esportiva como na parte social. Nós só temos a ganhar com esse momento, nossas escolinhas só tem a ganhar e a população só tem a ganhar com isso, já que também foi um momento de arrecadar cestas básicas para distribuir para os mais carentes, além do show que foi dado dentro de campo. A gente viu aí personalidades do futebol como o Sima, é um momento ímpar a gente ver um craque dessa magnitude fazer um belíssimo espetáculo. O empresário Cândido, dono de um supermercado em Barro Duro, sendo ele pai do jovem Kleber Teixeira, falecido anos atrás em razão de um infarto fulminante, aos 24 anos de idade e que por ter sido jogador de futebol na cidade, inclusive da seleção de Barro Duro, foi homenageado com o nome da praça esportiva naquela cidade. Cândido foi um dos homenageados ao final do jogo, recebendo medalha e o livro Na Trajetória dos Noventas, do jornalista Dídimo de Castro. Amante do esporte, ele se colocou à disposição para qualquer empreitada. Hoje é muito importante, eu fico muito feliz por receber vocês aqui na minha cidade, espero que vocês tenham gostado, que eu sempre estou junto com os esportistas de Barro Duro, sempre dando apoio, do que o depender de mim, vou continuar sempre apoiando. Amante do esporte? Com certeza, com certeza, e fiquei muito feliz com a presença de todos aqui. Inclusive, esse estádio tem uma homenagem ao seu filho, não é isso? Tem, infelizmente eu perdi um filho com 24 anos de idade, realmente ele fazia parte da seleção de Barro Duro e teve essa homenagem. E a gente fica feliz com o apoio da população, entendeu? E com os visitantes, e a gente sempre está junto ajudando os esportistas e incentivando os jovens para sempre praticar o esporte, para tirar também das drogas, das bebidas, que vocês sabem que hoje em dia isso aí está em todo lugar. E o que depender de mim, eu estou pronto para estar junto ajudando o povo do meu município, entendeu? Com todo o prazer que eu tenho.